Ele abriu mão de sua glória Sogra no madeiro por mim Me conectou, salvou e jurou Ele me deu um destino Uma capa e um pouco de vinho Ele me deu um sal, calhar de pão Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Nova sandália pra suportar eu pedi Pois um anel em meu dedo me tirou o medo Nova sandália pra suportar eu pedi Dos meus pais E eu Queimei as carroças E eu Afudei meus barcos nunca E eu Me despedi dos meus pais E eu Queimei minhas carroças E eu Afudei meus barcos nunca E eu